A verdade é o seguinte, deixa eu explicar pra você entender. Não foi só devido às mortes que estão sendo muitas na área de Cabedelo. Criou-se uma mística lá, principalmente na entrada ali da Vila Feliz, no Carandiru, ali na região de Cabedelo, e no portal do Poço por dentro, que só entra, certa hora, quem eles querem. Eles estavam fazendo barricadas, barreiras. Amigos meus que fazem Uber, dizem isso, eu não vou lá. E nem dá 99, porque chega lá, eles mandam abaixar o farol, baixar o vidro e tem que se identificar. Que país é esse? O próprio delegado disse isso, vamos ver. A CID Repressão ao Crime Organizado, com o apoio do GOI, também grupo de operações especiais, é a Polícia Civil combatendo a criminalidade. Vou começar agora com o doutor Reinaldo Nóbrega, pra trazer mais informações. Delegado, uma operação importante, a população clama por segurança e a polícia dá essa resposta. Chegou a gente a informação que, alguns dias atrás, uma certa facção criminosa estava fazendo, inclusive, blitz na entrada do bairro, pra coibir a entrada de pessoas que não pertencessem a eles. E estabelecer algumas regras em paralelo ao Estado. Isso não pode acontecer, é hora da polícia agir. E a gente começou a intensificar um trabalho de investigação que já havia sendo realizado, em cima dessa facção criminosa, que está tentando entrar aqui no nosso Estado. A gente conseguiu verificar um possível ponto que se vê de apoio, pra omisear alguns desses meliantes, e onde eles podiam também conservar armamentos e substâncias torpecentes. E na manhã de hoje a gente realizou a investida. Com base nas informações prestadas e seguras, a gente conseguiu identificar esse imóvel. E uma equipe grande e profissional da Draco e do GOI, a gente conseguiu sucesso na prisão e apreensão de duas pessoas. Também foi apreendido uma arma de fogo, que eles tentaram, inclusive, descartar na hora. Munições e, inclusive, até artefatos explosivos. Doutor, quem são essas pessoas que foram presas? É um na verdade o maior e o menor apreendido. Isso, até agora o maior e o menor, infelizmente, a nossa legislação proíbe, né? A divulgação dos nomes dessas pessoas e também da imagem. Mas a investigação não para aqui, isso aqui é só o pontapé inicial. Porque a gente pegou parte dessa facção criminosa, e a gente vai atrás de demais. A população pode contar com a polícia sempre, o 97 da disposição? Certeza. Liga o 97, se quiser denunciar, pode denunciar o sigilo. É resguardado pra você de casa e a polícia vai dar conta do recado. É, rapaz, o que me deixa surpreso aí, é que a polícia militar faz um excelente trabalho aí. E como é que chegou a esse ponto, hein? E é verdade, eu não vou mentir, não. O que o próprio delegado aí tá dizendo aí, diz, é o que já me dito, amigos que fazem transporte alternativo. Quando a corrida era pra esses locais, eles não queriam mais ir. Ou ia e deixava na entrada do conjunto. A pessoa, a partir daí, ia até a linha férrea. Da linha férrea pra lá, aí que era o complicador, né? Porque tem a linha férrea que divide aí, aí, pronto. O início ali da Vila Feliz, até o final. Aonde tem o Beco de Quitéria, Renascer 3, Renascer 4, Rápida Gata, né? Aí, também uma operação dessa não adianta muito se não continuar repetindo. Prende hoje, com cinco dias, eles... Ah, vamos fazer de novo. O vagabundo é como bactéria e vírus. Eles... Sai o comandante-chefe e vem o afiliado comandante. É... E assim vai, não é? Olha, puxa aí os produtos da Imperador. Viu?